E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma demonstração aqui com os amarelos ocres que eu tenho aqui no momento Para mostrar a diferença entre eles um deles aqui é um importado, o da Daily Rony e dois da Corfix aqui que é o que a gente tem acesso aqui com mais facilidade só que a diferença é que ela tem dois tipos de amarelo ocre quando eu digo amarelo ocre é que ele usa o mesmo pigmento esse aqui é o PY42 esse aqui também é o PY42 só que a Corfix chama de amarelo óxido transparente e esse aqui é o amarelo ocre só que o amarelo ocre da Corfix mistura o PW6 que é o dióxido de titânio então esse pigmento aqui não é transparente, ele é opaco e uma das características mais marcantes do amarelo ocre é justamente a transparência dele então vamos fazer um teste aqui para a gente ver vou começar aqui com o amarelo ocre da Daily Rony eu vou fazer uma misturinha aqui com o dióxido de titânio vou fazer uma mistura aqui com o branco e depois eu vou fazer uma diluição com cada um dos pigmentos aqui esse aqui é um branco misturado do PW4 com o PW6 que ele tem um pouco de branco de zinco aqui vou começar a misturar aqui o da Daily Rony com o branco para a gente ver como é que ele fica aqui o da Daily Rony cor muito próxima qualidade muito boa da tinta da cor fix agora vou fazer uma mistura aqui com um pouco de mídia meio a meio aqui nesse tubinho aqui ele tem metade óleo de linhaça, metade solvente cor fixe eco vou começar diluindo aqui o da Daler Rony agora eu pego o outro pincel vou diluindo o amarelo óxido transparente da cor fix e agora o amarelo ocre da cor fix o número 53 que está misturado um pouco de branco você repara como que ele é bem menos transparente por causa do branco que tem na cor ele não muda tanto quando mistura o branco ele acaba homogenizando no geral mas a transparência dele quando você já tem o branco adicionado no pigmento é uma coisa que não tem como disfarçar vou diluir ele muito aqui ainda assim a impressão que dá é que a transparência a transparência aqui do pigmento ainda assim não é a mesma coisa do que as versões que são com o PY42 puro que é o amarelo óxido transparente então é isso aí, essas são as principais diferenças entre as versões de amarelo óxido que tem o pigmento puro o PY42 e a versão misturada com o dióxido de titânio espero que esse vídeo aí tenha ajudado se ajudou, dá uma curtida aí compartilha com algum amigo ou amiga pintora que vai achar esse vídeo útil e até a próxima e até a próxima Tchau, tchau.